O trecho da Avenida Goiás, entre a Praça Cívica e a Avenida Ayanguera, estava interditado desde o dia 26 de abril. Depois de um mês e meio de trabalho, a pista foi liberada. Notícia boa para a segundona do goianiense. Tem que liberar mesmo, né? Porque fica um transtorno danado quando fica fechado. Isso aí pode mais, graças a Deus que foi liberado, tá bom. Atrapalhava, né? Mas era necessário fazer também nessas obras, né? Mobilidade é sempre muito bom. Nesse ponto foram realizados serviços de drenagem e pavimentação. Essa pista mais clarinha é de concreto, para aguentar o peso dos ônibus. Nós fizemos drenagem, fizemos recapiamento através do uso da fresagem e também fizemos o trecho de pavimento rígido, que é o trecho de concreto onde os ônibus vão circular em faixa exclusiva. Esse trecho no centro de Goiânia faz parte da etapa 2 do BRT Norte Sul, que inclui ainda as obras na Praça do Trabalhador e a construção de um viaduto no cruzamento da Avenida Goiás Norte com a Avenida Perimetral. Essas duas obras estão em execução. Para fechar essa etapa, a Prefeitura deve começar na próxima semana mais uma intervenção nos anéis da Praça Cívica, com a reconstrução do piso, além das estações de embarque e desembarque de passageiros. Nós estamos conversando com a SMM exatamente para a gente obter aqui uma solução mais adequada possível e que interfira o mínimo possível no fluxo da Praça Cívica, que a gente sabe que interferindo na Praça Cívica nós vamos atrapalhar bastante a cidade. Então nós estamos com uma ideia de ir fazendo em pequenos segmentos, de tal forma que a gente consiga atrapalhar o mínimo possível o cidadão goianiense. A intenção é terminar todas as obras do trecho 2, que somam 16 quilômetros, até o aniversário de Goiânia, dia 24 de outubro. As obras do trecho 1 do BRT Norte Sul também continuam. Ele liga o terminal Isidória, que está sendo todo reconstruído, ao terminal Cruzeiro do Sul em Aparecida de Goiânia. Aqui o Isidória está em fase final, passando pela instalação da cobertura, e deve ser entregue até agosto deste ano. Já a pista, que liga os dois terminais, só no meio do ano que vem.